Olá a todos do canal Games Oficial, estamos voltando com uma série de guias de chefes em jogos no estilo Souls. Fizemos uma série explicando, dando dicas sobre como você pode vencer chefes em Bloodborne e hoje a gente vem com Demon's Souls na versão de PS5, a versão remake. No futuro eu espero poder trazer aqui uma série parecida com Demon's Souls original no PS3, eu ainda tenho de comprar alguns equipamentos, mas espero poder trazer também um guia daquela versão, que não se difere muito desta, porque a versão do PS5 é uma versão que tem o mesmo código do PS3. Alguns chefes foram facilitados em termos do dano que eles provocam, mas o gameplay é estritamente idêntico. Para o primeiro chefe de Demon's Souls, o chefe disponibilizado no mundo 1 barra 1, o primeiro que você vai enfrentar na história desenvolvida nesse jogo, você, em Falange, tem de ter basicamente dois itens. A bomba de fogo, que eu acabei de jogar ali contra a Falange, e a resina de pinheiro, que é o que fez com que a minha arma fique pegando fogo. A bomba de fogo é um item que você usa contra o chefe, e a resina de pinheiro é um item que você usa em você, para fazer com que você receba um buff, você fique mais forte, a sua arma cause mais dano. Por que isso? A Falange, basicamente, é um inimigo com fraquíssima defesa a fogo. Então, se você atacá-la justamente provocando dano de fogo, você conseguirá dano massivo e a matará mais facilmente. Em termos de ataque, esse é um chefe que, em si, não vai lhe atacar, mas em volta dele você tem vários outros inimigos que podem chegar a conseguir lhe causar dano. O segredo para enfrentar a Falange é ficar em movimento ao redor das pilastras, evitando que você seja cercado. Primeiro ponto, se você for cercado, é muito difícil de se movimentar, e isso basicamente é uma regra geral para todos os jogos nesse estilo. Os inimigos são mortais, mesmo os mais fracos, e por isso você não quer ser cercado por eles. A ideia é que você tenha de, antes de matar a Falange em si, que é o inimigo maior, o inimigo que está no centro deste grande grupo, você limpe a área dos inimigos menores que circulam a Falange, que é a que apresenta a vida na parte de baixo da tela. Se você matar todos os inimigos menores que ficam circulando, a Falange fica praticamente um saco de pancada, porque ela não lhe provoca dano, a não ser que provoque com os inimigos que estão a circulando. Tire os inimigos que circulam, primeiramente, use Bomba de Fogo e tente acertar em grande quantidade eles, acertar vários ao mesmo tempo, e com a Resina de Pinheiro você consegue então provocar um dano massivo. Dicas interessantes é que, se você não finalizar esses inimigos pequenos, eles recuperam a vida. Então não pare de atacar até que você destrua completamente um inimigo pequeno, por vez que seja, mas você não vai conseguir destruir todos logo, você vai ter que tirar, tomar um ar, até por causa da estamina, mas assim, não bata no inimigo e pare de bater, vá embora e depois volte, porque ele vai ter recuperado a vida. Então tente finalizar os inimigos que você começar batendo. Não precisa finalizar todos, não é isso que eu quero dizer, mas bata no inimigo a ponto de matar ele. Quando você matar todos os menores, ou pelo menos limpar bastante a área, você vai ter aí sim um saco de pancada, que é a Falange, que pode morrer muito facilmente. Use todas as suas bombas de fogo, não poupe itens aqui, porque esses itens você pode depois comprar com almas, você pode achar pelo mapa. É interessante que você use de forma inteligente o seu escudo, para poder bloquear as lanças lançadas por esse chefe, e dessa forma você não pode acabar levando menos dano. Mas fique circulando e tentando se proteger através das pilastras. Bomba de fogo é interessante, especial se você souber mirar e acertar vários inimigos ao mesmo tempo, e claro, com a resina de pinheiro você vai ter que basicamente em todo o tempo estar colocando na sua arma para poder finalizar. Aqui eu vou matar agora finalmente o chefe Falange. É um chefe muito fácil, dois itens são os fundamentais. A resina de pinheiro para a sua arma, a bomba de fogo para você atingir os inimigos. A arma que você vai utilizar é o de menos. Se você tiver uma arma que tem um alcance mais circular, um alcance mais horizontal, você pode conseguir ali atacar vários inimigos menores ao mesmo tempo, e isso é interessante. Se você tiver uma arma com alcance maior, mas a arma não é tão importante quanto esses dois outros itens. Circular pelo mapa com o escudo levantado é algo que vai lhe facilitar para você perder menos vida, mas é um chefe que não vai lhe trazer problemas, ou ao menos não deve lhe trazer problemas nessa versão do Playstation 5. Na versão do Playstation 3, como eu falei, ele é idêntico, ele pode causar um pouco mais de dano, eu não joguei ainda a versão do Playstation 3, mas o gameplay é idêntico. Alguns chefes aqui no Playstation 4 foram nerfados, foram um pouquinho mais facilitados, enfraquecidos, mas o gameplay desse jogo é idêntico ao do Playstation 3. Como eu disse, eu espero no futuro poder trazer aqui a série do Playstation 3 com os chefes, eu dependo de alguns equipamentos para isso, mas acho que em 2021 eu consigo trazê-la. Por hoje a gente se despede, agradecendo a quem nos acompanhou, por favor, se você gostou, deixa algum comentário para mim poder saber como a gente pode melhorar em próximos episódios, enfim, se você está jogando, gostando desse game no Playstation 5, é um jogo de lançamento, é um exclusivo. Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima! Tchau, 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 tchau!